Como estão? Nesse vídeo eu quero falar sobre as verdades sobre a cúrcuma. E quem nos conhece sabe que o nosso canal aqui do YouTube chamado Planeta Intestino só traz informações com comprovação científica que você pode compartilhar com amigos, com familiares e você utilizar para o seu benefício próprio. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças digestivas e intestinais. Vamos lá! E aguarde até o final do vídeo, que no final eu vou dizer como é que se usa cúrcuma, qual o tipo de cúrcuma que eu utilizo, porque eu sei que muitas pessoas vão acabar me perguntando mas doutor, indica alguma, tem tantas no mercado? Ou indica alguma coisa para nós poder saber se é confiável ou não? Aguarda que eu vou passar sim essas informações. Vamos lá pessoal! A cúrcuma, na verdade ela é uma raiz, né? E a coloração dela é um amarelado, um alaranjado ou um amarelo alaranjado, né? Que dá uma coloração até bem bonita e característica nas comidas quando é utilizada, porque ela sempre foi muito usada como condimento, é a principal utilização dela, tem mais de 6 mil anos de descrição da cúrcuma já ser utilizada em condimentos, principalmente começou nos países orientais, né? E também é muito conhecida como açafrão da terra e também a cúrcuma, ela tem vários outros nomes, por exemplo, curry oriental ou mostarda ocidental, mas é muito comum aqui no nosso país, conhecido como açafrão da terra. É a mesma cúrcuma, tá? É uma raiz e na verdade os pigmentos que dão essa cor característica, amarelada, alaranjada, chama-se curcuminoides e esse nome vem do princípio ativo da cúrcuma, chama-se curcumina. Na verdade a curcumina é o princípio ativo que vai gerar todos os benefícios que nós iremos estudar a partir de agora, ok? Na verdade a cúrcuma ela sempre foi muito estudada e principalmente para pessoas e pacientes com problemas articulares, dor, articulação, reumatismo, por causa da ação anti-inflamatória que a curcumina tem. E na verdade começaram a ver que como ela age nessas citocinas inflamatórias, são as substâncias que causam as inflamações, começaram a ver que também é interessante essa ação inflamatória na parte cerebral, nas inflamações cerebrais, nas inflamações cardíacas e também na área que eu atuo, nas inflamações do trato digestivo e intestinal. Então a partir desses estudos iniciais, que era só para essas doenças articulares, abriu-se um grande leque para começar a estudar sobre o efeito da curcumina. E olhem uma coisa muito interessante, eu fui pesquisar no PubMed e no Google Acadêmico, sabe quantos estudos mais ou menos tem sobre o princípio ativo da curcumina? e pesquisas, mais ou menos 65 mil artigos. Eu estou falando 65 mil artigos. Então é algo que é muito, muito estudado e continua sendo estudado. Quais foram os outros benefícios que na verdade já podemos bater o martelo e dizer, olha, a curcuma tem realmente este benefício? Que obviamente, logo mais, eu vou explicar para vocês qual é a dose que tem que ser utilizada. Talvez eu vou decepcionar muitas pessoas que estão usando de forma totalmente errada e equivocada. Pessoal, antes de eu continuar falando dos benefícios, antes que muitos me perguntem, o meu Instagram é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Nos siga lá. Nós trazemos informações diferentes do YouTube e aqui no YouTube nós trazemos informações diferentes do Instagram. Instagram mostra mais coisas do meu dia a dia, informações, muitas cirurgias, informações de pacientes. É muito interessante também nos acompanhar no nosso Instagram. E obviamente, pessoal, eu gostaria de te fazer um pedido. Faz agora para não esquecer. Dá um like, curta esse vídeo. Vamos tentar bater um recorde de likes. Para você, não custa nada clicar no curtir, mas para o nosso canal é muito importante. Esse canal, quanto mais curtidas, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante. E ele acaba passando e compartilhando com outras pessoas e nós acabamos beneficiando muitas e muitas pessoas. E obviamente, se você não é inscrito no nosso canal Planeta Intestino, se inscreva. Clique onde diz em inscrever-se, é gratuito. E você vai receber avisos que nós estamos com publicações atualizadas. Então, eu expliquei que a sempre ação principal da cúrcuma era para a ação anti-inflamatória. Tanto que muitos estudos mostraram que o uso da cúrcuma, por um período um pouco mais prolongado, de 4 a 6 semanas, chega-se a equiparar ao uso de muitos anti-inflamatórios não estereoidais, que nós chamamos de AINES. Tipo, diclofenacos, que são muito conhecidos, ok? Tem várias outras nomes comerciais de diclofenacos, que foram os principais estudos que foram classificados. Que nós sabemos que esses anti-inflamatórios, que muitas pessoas têm mania de tomar, às vezes diariamente, vai causar problema no teu fígado, vai causar problema no teu estômago, úlcera e até mesmo perfuração. Vai causar problema nos teus rins. Então, se tu tem um anti-inflamatório, que tem ação natural, com pouquíssimos efeitos colaterais, então você que tem problema articular, eu lhe sugiro entender bem sobre a cúrcuma e sobre a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, para você tentar diminuir ou se livrar dos teus problemas articulares. Você pode até isso discutir com o teu reumatologista, com o teu traumatologista, ok? Outra coisa muito estudada sobre a cúrcuma é sobre a inibição dos radicais livres. Os radicais livres, pessoal, que muitas pessoas ouvem e não sabem o que é, são algumas substâncias que acabam danificando o nosso DNA. O DNA é o que nos... é como se fosse a nossa identidade. É o que vai dizer que doença teremos, como seremos, quanto tempo vamos viver, qual é a predisposição genética que você tem, que já vem de pai, vem de avô, vem de bis... Tudo está no DNA. E quanto mais radical livre tem, mais vai danificar esse DNA. E a cúrcuma, ela age contra estes radicais que estão livres. Então, por isso que a ação contra radical livre pode inibir envelhecimento. Tem pessoas que envelhecem muito precocemente porque tem muito radical livre. Vai auxiliar problemas de demências cerebrais. Vai auxiliar uma série de coisas que logo nós vamos falar. Mas que inibir radical livre é algo já documentado e cientificamente comprovado da cúrcuma. Ok? Outra coisa muito interessante. Ajuda a prevenir e até mesmo auxiliar no tratamento dos neurologistas, neurocirurgiões, para quem tem demência e Alzheimer. Age no sistema nervoso central. Sempre achou-se, no passado, talvez vamos dizer há 40 anos atrás, 30 anos atrás, que células do sistema nervoso central, os neurônios, não se regeneravam. E depois os estudos começaram a chegar à conclusão de dizer não, se regenera. E a partir daí começaram os estudos em relação à cúrcuma e à curcumina, que auxilia nessa regeneração neuronal. E nós sabemos que a demência, Alzheimer, aqueles esquecimentos que acontecem com o passar dos anos, tem muito a ver com isso, com inibição dessa regeneração neuronal. Então é importante também para isso. Outra coisa muito estudada em relação ao tratamento e prevenção de depressão. Um estudo chegou a dizer que depois de seis semanas de uso da cúrcuma, se equivaleu ao uso da fluoxetina. Então existem muitos psiquiatras auxiliando no seu tratamento medicamentoso ou psicoterapia a cúrcuma. Justamente porque ela também age nos neurotransmissores, que são muito importantes para modular esses sintomas de ansiedade e depressão. Tipo serotonina, que é muito conhecido, que nós chamamos de um neurotransmissor do bem, que dá a sensação de bem-estar, que dá aquela sensação de que você está com uma certa estabilidade para resolver os problemas do seu dia a dia. E ajuda, que é a serotonina e a dopamina. E na verdade então a cúrcuma pode ser auxiliada como um bom coadjuvante para tratar e prevenir esses quadros depressivos que são mais recorrentes. Outra coisa muito estudada é em relação à cúrcuma auxiliar a prevenir os eventos cardíacos. Sabemos que a morte por causa do coração, infartos e etc. é a principal causa de morte no mundo. E como começou um estudo que a cúrcuma age sobre as citocinas inflamatórias, começaram a estudar e viram que ela protege o endotélio. O endotélio é a parte de dentro, é como se fosse o tapete dos nossos vasos cardíacos, do músculo cardíaco. E o endotélio quando está lesado, está machucado, ali já começa a se depositar gordura, da famosa aterosclerose, que vai acabar fechando, causando angina, dores no peito, gerando infarto, mortes súbitas, muitas pessoas colocando estente cardíaco, fazendo cirurgias de revascularização, que é a famosa ponte de safena ou a ponte mamária, que também está sendo muito realizada, parte de cirurgia cardíaca. E como a cúrcuma protege o endotélio, então indiretamente vai ajudar a diminuir esses eventos fatais cardíacos. Muito interessante, né? Algo também estudado muito, tem também relação com a minha área, com a minha especialidade, é prevenção de tumores, prevenção de cânceres. E os dois tumores que estão sendo mais estudados de prevenção, sabe qual é? Da minha área. De intestino, de cólon e também de próstata. Nos estudos laboratoriais, cada vez mais promissores, viram que a curcumina, ela diminui a angiogênese tumoral. Angiogênese é a formação de novos vasos, que quando a célula tumoral está se formando, quanto mais vaso ela tem, mais vai facilitar a disseminação dessas células tumorais para outros órgãos e gerar as famosas metástases. Que nós sabemos que quando tem metástase, a doença é quase incurável. E começaram a ver que a curcumina, ela age contra essa angiogênese tumoral. E também auxilia na apoptose das células tumorais. O que é apoptose? É uma morte programada que o nosso corpo age sobre alguma célula que está danificada. E nós sabemos que muitas vezes, na maioria das vezes, essa célula tumoral começa de uma célula que está danificada. Danificou o DNA. E essa apoptose quer chegar lá, englobar essa célula e destruir ela. É uma morte programada pelo nosso corpo. A curcumina também auxilia em relação a isso. Coisas muito interessantes, né? Algo que também nunca se falava em relação ao uso da curcumina em benefícios, que está sendo bastante estudado na parte da oftalmologia, que auxilia a prevenir a catarata. Porque estão observando que a curcumina, o que é catarata? Na verdade é a opacificação de uma lente que nós temos no ano chamado cristalino. E na verdade o uso da curcumina, ela ajuda a lentificar, demorar mais tempo, mais anos para acontecer essa opacificação. Outra coisa que tem muito, muito estudo, eu poderia ficar aqui talvez umas três horas falando em relação a estudos, mas eu peguei as coisas que são mais relevantes e que estão estudando cada vez mais. É em relação à prevenção, sabe de quê? De parasitoses, de vermes. De parasitas, de giardia, de ascaris, de tênias, de lombrigas, de tricúris, tricúris, de oxiúris, que é uma coisa muito da minha área. E para prevenir o crescimento do H. pylori, que é o Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que cresce no estômago, geralmente pessoas têm uma predisposição para produzir mais ácido, que existe relação com úlcera, com sangramento e até mesmo com tumores gástricos. Pessoal, quantos e quantos benefícios eu estou falando em relação aqui à parte da cúrcuma? Mas vamos lá. Algumas coisas que vão decepcionar agora para vocês. O uso da cúrcuma como extrato, como pó, você pegar lá e comprar a cúrcuma com pó, sabe que só quantos por cento do princípio ativo que a cúrcuma tem? Apenas 4%. E mesmo assim, a absorção é baixa. A biodisponibilidade é bem baixinha. Então você pode dizer, doutor Fernando, então não adianta nada eu utilizar. Olha pessoal, adianta, adianta. Sempre algum benefício tem. Mas na verdade, para ter os benefícios, você tem que usar o extrato concentrado de cúrcuma. Antes de eu explicar as doses corretas, vou lembrar uma coisa. A cúrcuma é um produto lipossolúvel. Ele é solúvel em gordura. E não é hidrossolúvel em água. Então essa história de querer tomar cúrcuma com água de manhã em jejum, ou cúrcuma sem comer nada, não adianta nada. A cúrcuma tem que ser ingerida junto com alguma coisa gordurosa, entre aspas. Por exemplo, um azeitezinho de oliva, até mesmo um óleozinho de coco. Vocês sabem que eu não sou um grande defensor do óleo de coco. Tem até vídeos dizendo assim. Mas uma pequena quantidade tem sim os seus benefícios. Eu não sugiro usar essa grande quantidade que estão sugerindo em redes sociais utilizar. Ou em algum tipo de comida que sabe que tem algum tipo de gordura e quase toda comida tem para poder ser absorvida. E outro detalhe importantíssimo. Se você misturar cúrcuma com a piperina, a piperina ela é um princípio da pimenta preta que faz aumentar a absorção da cúrcuma. Por exemplo, se você for comer um pozinho misturar na comida, mistura com um azeitezinho de oliva e com alguma coisinha de uma pimentinha preta. Porque a piperina vai aumentar a absorção de 6 até 20 vezes para o seu corpo facilitar a absorção da cúrcuma. Mas na verdade, pessoal, a realidade é o seguinte. O ideal mesmo para ter todos aqueles benefícios que eu citei é você utilizar um extrato concentrado de cúrcuma. O ideal é que esteja entre 500mg a 1000mg. E também está junto a piperina. E o ideal é entre 7mg de piperina até 10mg de piperina. Resumindo, cúrcuma entre 500mg a 1000mg. E a piperina entre 7mg e 10mg. Vai aumentar até 20 vezes a absorção da cúrcuma se tiver piperina junto na fórmula. Ok? Tem muita... Dá para fazer manipulado? Pode. Qual laboratório comprar? Tem tantos no mercado? Qual é que o senhor usa? Que vocês vão me perguntar muito. Pessoal, é o seguinte. Existem... Isso aí, na verdade, não é considerado um medicamento. É considerado um suplemento. Existem muitos laboratórios que são confiáveis. Está entendendo? No link aqui na descrição embaixo aqui eu vou deixar algum link de algum... algum link confiável que você pode utilizar. Inclusive, esse link eu vou deixar aqui embaixo é um que eu utilizo pessoalmente entre alguns que eu utilizo esse é o que eu mais utilizo, esse produto aqui para você poder saber da onde que você pode encontrar uma cúrcuma confiável na quantidade certa junto associado com o piperina. Procura na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link ali que vai te ajudar a te localizar nesse mundo de vendas de rede social qual que pode ser um confiável para você poder adquirir. Não te esqueça de curtir o vídeo compartilha com amigos clica onde diz compartilhar e dá um like é importantíssimo e até um próximo vídeo.